A terceira onda de casos da Covid-19, que já sinaliza em alguns estados brasileiros, preocupa também no Piauí. Nos primeiros sete dias do mês de junho, 5.537 pessoas tiveram a confirmação da doença e 70 perderam a vida. Os números elevados e a falta de medidas sanitárias podem recolocar o país num cenário de alerta máximo. No Piauí, oito hospitais estão com 100% das unidades de tratamento intensivo ocupadas. 87% dos leitos de UTI tratam no momento de 330 pacientes. A primeira semana de junho registrou 70 mortes por Covid-19 e 5.537 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Os dados correspondem ao período de 1º a 7 de junho. Este pesquisador da Universidade Federal do Piauí atribui os números elevados à falta de medidas responsáveis em todo o país para o combate à pandemia. O vírus se interiorizou e a rede hospitalar tem muito mais capacidade de atendimento nas capitais e nas grandes cidades. A gente lembra que não basta só levar leitos, levar equipamentos de UTI. É preciso ter equipe capacitada para isso. Em janeiro de 2021, foram registrados 16.111 casos e 226 mortes. Em fevereiro, 14.718 casos e 316 mortes. Em março, 32.623 casos com 910 mortes. Em abril, 34.237 casos e 1.063 mortes. No mês de maio, 32.888 casos com 618 mortes. No mês de junho, até o momento, 5.537 casos e 70 mortes. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Piauí contabiliza mais de 279 casos confirmados e mais de 6 mil óbitos pela Covid-19. Aqui no estado, apenas dois municípios não registram óbitos pela doença, Massapê e São Luís. Se essas duas cidades vão fechar o mapa de óbitos pela Covid-19, o ritmo da vacinação é quem deve dizer. A saída é vacinar a população, não tem outra saída. A gente tem uma nova esperança com a vinda da vacina Sputnik para o Piauí. Espero que a gente consiga em maior quantidade para, de fato, avançar em vacinação.